Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente como a flor Por favor, por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Por favor, chuva ruim Por favor, chuva ruim Não molhe mais o meu amor assim Chove, chuva ruim Chove, chuva ruim Chove, chuva ruim Chove sem parar Chove, chuva ruim Chove sem parar Sacundim, sacundem Sacundem, sacundem, borofonga Dombim, dompem, agoei oba Sacundem, sacundem, borofonga Dombim, dompem, agoei oba Sacundem, sacundem, bimbo, bimbo, olagonga Dombim, dompem, agoei oba Eu não nasci na nobreza, por isso a pobreza não devo temer Mas vou mudar o meu rumo, assim me acostumo a sorrir e se perder Ei você, venha logo pra me ver Ei você, vai chegando pra saber A canção que eu fiz pra lhe agradar E depois minha história vou contar Eu posso não ser esperto, mas sei que estou certo e sei onde Eu nunca tive um centavo do amor, fui escravo da dor e desci Ei você, venha logo pra me ver Ei você, vai chegando pra saber A canção que eu fiz pra lhe agradar E depois minha história vou contar Eu nunca tive um centavo do amor, fui escravo da dor E depois minha história vou contar E depois minha história eu fiz pra lhe agradar E depois minha história eu fiz pra lhe agradar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O povo está sem dinheiro 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 O mesmo sol aquece a gente Tudo azul O povo está sem dinheiro 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto